Oi, oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando um pouquinho para vocês algumas dúvidas sobre vocês, algumas perguntas referentes, assim, à minha vida mais pessoal, digamos assim, perguntas referentes ao Christian, porque tem bastante gente nova aqui no canal e talvez ainda não acompanhou a gente nessa parte, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com os amigos para a gente crescer cada dia mais e segue no Instagram que fica passando a tela para vocês e o link fica na descrição do vídeo. Só vocês clicarem que vai direto para o Instagram, tá bom? Então, é isso, sem mais delongas, bora ir para o vídeo. Primeiramente, eu quero dizer que o meu nome é Vanessa, é Vanessa Cristina de Souza e o nome do canal se chama Vanessa Moraes, porque o meu marido, né, o Jean, ele é Jean Carlos Bastos Moraes e o meu filho é Cristina de Souza Moraes. E acabou que eu acabei pegando aí, entrei no embalo do sobrenome deles, né? Mas é isso. Outra coisa também, eu queria dizer para vocês que eu mudei o nome do canal para Vanessa Moraes, mãe especial, por conta de que quando eu colocava no YouTube para fazer pesquisa de família Moraes, ele aparecia o meu canal, mas não aparecia junto com outros canais de vlogs, que é o que realmente o nosso canal mostra, né, canais de vlogs, de rotina, do dia a dia e ele não estava jogando literalmente para o nicho certo, ele estava mandando, digamos assim, para, como é que se diz, tipo um slogan de família, não estava indo para canais de família, ele estava indo para o que significa família Moraes, o que é família Moraes, quem são a família Moraes, então o nosso canal estava meio que empatando por conta disso. E eu quis colocar Vanessa Moraes para continuar com o Moraes, para a gente não, tipo, literalmente, puf, desaparecer, tipo, quem é Vanessa Moraes? E uma em especial para vocês entenderem que o meu nicho é mostrar o meu dia a dia, a minha rotina com o meu filho especial. E outra coisa também que eu queria dizer para vocês é isso, que o meu canal, ele não é referente ao Christian, por mais que o dia a dia, as coisas que eu explico para vocês é sobre o Christian, eu quero mostrar para vocês que a gente pode ser uma família normal, que a gente pode gravar vlogs do dia a dia, como qualquer outra mãe, como, sei lá, um exemplo aqui, tipo uma Sarah Kelly, como uma Flávia Kalina, que é um canal de família, que mostra o dia a dia com a família dela, mas não especificamente só sobre os filhos dela. Digamos assim, que eu vou estar mostrando sempre tudo sobre a rotina do Christian, sobre as estimulações, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar trazendo para vocês, mas eu vou estar mostrando, sim, o nosso dia a dia, a nossa rotina, que nem tem gente que falou, teve pessoas que comentaram, que estão cansadas, tipo, eles não querem saber sobre a minha rotina de faxina, minha rotina de limpeza na casa, minha rotina de fazer comida, eles querem saber sobre o Christian. E eu tenho muitos vídeos aqui explicando especificamente sobre o Christian, principalmente sobre a doença dele. O link sempre fica aqui na descrição do vídeo. Então, assim, se vocês querem tirar realmente as dúvidas de vocês, tem uma playlist com todas as explicações, com todas as perguntas, assim, que vocês já me fizeram referente ao Christian, eu tenho uma playlist respondendo tudo, então vale super a pena vocês clicarem nesses vídeos e entenderem um pouquinho melhor sobre o Christian e continuarem nos acompanhando o nosso dia a dia com o Chris, né? Nossa rotina aí de dona de casa, que eu sou mãe especial, mas eu sou mãe, dona de casa, esposa, então eu espero que vocês continuem aí com a gente, tá bom? Outra coisa também, vocês me perguntam muito, Vanessa, como assim você é adotada? Isso mesmo, eu sou adotada. Assim, resumidamente, deixa eu explicar aqui pra vocês como que é, como que foi. A minha adoção não foi uma adoção, assim, que eu fui pra um... Aqueles locais onde eles levam as crianças, e eu fui lá e fui adotada, não. Antigamente, era mais, digamos, mais fácil de adotar uma criança não legalmente, podemos dizer assim. No meu caso, a minha mãe, quando eu tava grávida de mim, o meu pai biológico faleceu, e ela já tinha outros filhos, né, que eram mais duas, três meninas e um menino, e mais eu, bebezinha, então era complicado pra ela, sozinha, recém-perdido marido, pra cuidar além das outras crianças e mais um nenenzinho. Então, quando eu tinha três meses, ela não tinha muitas condições de me criar, assim, vamos dizer bem, nesse português, né, ela não tinha condições, financeiras de cuidar de mim, e os meus pais, que me adotaram, eram meus tios, e eles, digamos, não tinham condições, totalmente, mas tinham um pouquinho mais, e eu consegui um, me sustentar, digamos assim. Então, eles acabaram fazendo um acordo, não foi uma adoção, foi um acordo, que eles ficariam comigo, até ela conseguir se estabelecer financeiramente, com as outras crianças, e assim que ela se estabelecesse financeiramente, eu voltava pra morar com ela, por conta de como eu tava já ali dentro da família, não tinha ido pra outro local, tipo, eu tava com os meus tios, meu pai era irmão do meu pai que faleceu, então, tava ali, eu tava todo o tempo ali junto com eles, com os meus irmãos, com todo mundo ali. e quando eu tinha, eu não sei muito bem, assim, quantos anos mais ou menos, mas eu acho que eu devia ter quase os dois anos de idade, ela conseguiu se estabelecer financeiramente, e como combinado, retornou pra me buscar, mas eu tinha meus outros dois irmãos, eles não, tanto meus dois irmãos, como meu pai, como a minha mãe, eles, querendo ou não, eles se acostumaram comigo, acho que eu tinha três meses quando eu fui morar com eles, então, tipo, praticamente, eles estavam acostumados a me ter, né, a ter eu junto com eles, então, era meio que, tipo, sabe, simplesmente tirar o nenenzinho que eles criaram, educaram, levar pra, tipo, levar embora. Então, a minha mãe biológica, eles entraram em um acordo de que ela deixaria eu ficar, até pelo meu bem-estar, que era muito confuso pra mim, sair da minha família e ir pra outra família, né, uma criança pequenininha, eu ficaria com eles com as condições de que eu sempre soubesse que eu era uma criança adotada, né, sempre soubesse que eu tinha minha mãe, que eu tinha meus irmãos, então, eu convivi com eles sempre, 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 tipo, desde sempre, eu não sei dizer pra vocês, assim, como que foi na minha cabeça pra entender isso, porque eu acho que foi algo muito natural, eu acho que, assim, foi muito natural, porque sempre que eu me lembro, é sempre, eu tive a presença deles comigo, entende? Então, eu acho que foi algo muito natural nessa parte. E, outra coisa também, que vocês me perguntam, o meu pai, que me adotou, infelizmente, ele já faleceu, acho que eu tinha 14 anos de idade, mas não quero entrar nesse assunto, porque esse assunto realmente mexe muito comigo, é algo que é muito forte, mas, se um dia eu conseguir, eu venho aqui, eu conto pra vocês. Voltei aqui, como eu tava falando pra vocês, o meu pai biológico e o meu pai adotivo, já faleceram, o meu pai adotivo, ele faleceu, no caso, ele era meu tio, né? Mas, meu pai, meu pai de coração, meu pai de criação, meu pai, meu único pai que eu tive convívio, então, posso dizer que, realmente, só tive ele como pai, então, considero 100% ele, né? E, a minha mãe adotiva, digamos assim, mas é a minha mãezinha, ela mora aqui, na mesma cidade que eu, de vez em quando, eu vou na casa dela, mas, vocês sempre me perguntam, porque ela não aparece no canal, porque ela não gosta, ela não gosta desde sempre, até pra tirar foto, era muito, 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 muito difícil pra tirar foto com ela, porque ela não gosta, e nunca gostou, ela nunca gostou de, de nada, assim, nem tirar foto, nem que tirasse foto dela, nem que gravasse ela, então, assim, todas as fotos que a gente tem dela, foi muito tirada, assim, no susto, ou quando ela não via, ou a gente chamava ela, e tirava foto, então, é por isso que eu não gravo com ela, porque ela realmente não gosta, ela assiste todos os vídeos, né, que estica vovó, mas, não gosta de aparecer, e, minha biológica mora com a minha irmã, na praia, né, que é a que eu já mostrei até vídeo aqui pra vocês, meus outros irmãos, deixa eu explicar pra vocês, quantos irmãos eu tenho, então, vamos falar da parte biológica, eu tenho, dois homens, são, Antony, e o Lucas, da parte de mulher, então, são dois homens, são a Vani, a Véry, e a Vivi, e a Bruna, são da parte da minha mãe biológica, e da parte dos meus pais adotivos, são, o Maurício, Maico, o André, a Karina, e a Juliana, então, assim, tem uma penca de irmãos, uma penca de sobrinhos, né, Cris, mas, eu não mostro muito, assim, essa parte mais pessoal da minha família, porque eu acho que o canal é mais meu, assim, tem dias, eles não gostam de aparecer, e eu super respeito, mas eles todos assistem o meu canal, e, e é isso, isso que eu queria dizer pra vocês, então, não tem, nenhuma, como é que vocês perguntaram, por que que eles não me ajudam, eles me ajudam bastante, assim, digamos, é, eu só não mostro, porque eles realmente não gostam de aparecer, no canal, principalmente a minha mãe, que não gosta mesmo de aparecer no canal, então, eu vou tentar um dia, se eu conseguir, não, não vou prometer nada aqui pra vocês, porque eu sei que ela não gosta de aparecer, mas, nunca se sabe, né, então, é isso, acho que essas são, as coisas que eu queria explicar pra vocês, um pouquinho sobre mim, eu acho que eu tava, esperando por esse dia, sabe, pra conseguir estar falando pra vocês, então, agora vocês sabem um pouquinho da minha história, vocês sabem um pouquinho de mim, então, é por isso que realmente, quando você, eu falo assim, ah, já estamos indo lá no parede do Jean, estamos indo lá na casa dos pais do Jean, é porque eles não se importam de gravar, então, é por isso que eu tô sempre gravando lá com a minha cunhada, com os gêmeos, é, por isso, mas, na parte dos meus irmãos e, da minha família, eles são um pouco mais reservados, eles não gostam dessa, aparição, entende? Mas, quando eles estão aqui em casa, tipo, que nem no aniversário do Christian, eu gravei, eles apareceram, então, estão sempre assim, né? Então, é isso, espero que vocês tenham entendido, se vocês gostaram, é, querem saber mais alguma coisa, deixem aqui nos comentários, que eu vou estar lendo, respondendo pra vocês, tá bom? Mas é isso, beijo grande, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.